Bom dia, e assim todos nós, juntos, vamos estudando a Palavra de Deus e aprendendo cada vez mais. E o programa Reavivado por Palavras, você que nos acompanha, nós estamos em Deuteronômio, no capítulo 18. Exatamente, Deuteronômio, no capítulo 18, é o nosso capítulo 19. Obre sua vida, estude a Palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai perceber que o novo Deus que guiou, que ajudou, que esteve ao lado de todos os personagens que nós encontramos. É o mesmo Deus, e hoje, nesta terça-feira, dia 29 de dezembro, também está ao nosso lado. Deuteronômio, Reavivado por uma palavra, um capítulo da dúvida por dia. E vamos mandar mais abraços também, o pessoal participando com a gente. Deixa eu ver quem passa por aqui. Tem a Elmira, lá de Governador Valandari, de Minas Gerais, também participando. Está mandando aí um abraço para o pastor Paulo Roberto de Queiroz e para a sua esposa Rosângela. Um grande abraço para todos vocês, acompanhando a nossa programação nesta manhã. Quem vai aceitar por aqui? A Leiva, de Camachã, Rio Grande do Sul. Ela colocou aqui uma abençoada terça-feira. Uma ótima terça-feira para você também, Leiva. Um grande abraço para você também, Leiva, de Camachã, Rio Grande do Sul.